Terra de Rio, boa noite, boa noite a todos. Hoje trazemos com exclusividade áudios que demonstram a personalidade do doutor Jairinho, ou Jairo Souza Jr., como queiram chamar. Ontem fizemos uma live com o pessoal da nave que está assessorando uma das vítimas, uma das supostas vítimas do doutor Jairinho, que seria a ex-namorada dele, a Débora. A Débora, que tem um filho, que foi, segundo o relato da polícia, vítima também do doutor Jairinho. E, através dessas denúncias, recebemos áudios que demonstram como era o convívio da Débora com Jairinho. Esses áudios aqui nós vamos colocar com exclusividade para que vocês possam conhecer um pouco da personalidade do Jairinho e fazer o seu devido juízo de valor. O Jairinho responde pelo fato acontecido ao Henri, todos sabem o que aconteceu, ele está preso em Bangu 8, e também responde a dois processos também contra vítimas menores. Um seria o filho da Débora e o outro seria a filha de outra ex-namorada, que vamos falar futuramente sobre esse caso também. Ficamos sabendo que possam existir outras pessoas, mas que ainda não foi confirmado. Então, esse fato relevante também pode vir à mídia a qualquer momento. Mas hoje falaremos com exclusividade do assunto da Débora. Débora, que é ex-namorada do Jairinho, passou aproximadamente seis anos sob o convívio dele, entre idas e vindas. Não deixou seu filho em convívio com Jairinho. Seu filho teve um acidente, vamos colocar assim, chamar de acidente, com o seu fêmur sendo quebrado, e a polícia acusa Jairinho deste ato. Esse processo agora está em segredo de justiça, não temos maiores informações, vamos acompanhar com exclusividade que se dá ao caso sobre o Jairinho, mas as informações a partir de agora serão remotas, serão pequenas, porque o processo, por enquanto, está em segredo de justiça. Sabemos que fomos informados que, neste momento, os advogados que estão acompanhando a Débora vão requisitar que não seja colocado em segredo de justiça, porque é um processo público e que acompanha também o caso Henri, né, gente? Caso esse que é de comoção nacional. Então, vamos agora ver o áudio da Débora, conhecer um pouco da personalidade do Jairinho. Esses áudios são exclusivos aqui da Rede Rio TV para acompanhamento de vocês, tá bom? Vamos colocar aqui. Todo mundo já sabe, tá? Todo mundo já sabe. Todo mundo? É. Todo mundo já sabe. Todo mundo quem? Todo mundo, todo mundo, todo mundo. Todo mundo quem? Todo mundo, cara. O que que isso veio, isso via, isso via, isso via, está de saco cheio? Isso está bem chato. Está vendo como é que você está de saco cheio? Não, só não estou aguentando mais isso. Eu não vou falar mais não. Eu não vou falar mais não. O que que você falou que está ansiosamente esperando? Eu não entendi. Não, tá bom. Você está de saco cheio? Você está achando que isso é brincadeira? Não tem brincadeira nenhuma. Cara, não pensa que é brincadeira, cara, que isso não vai ficar assim, né, Abra? Ah. Não pensa que isso é brincadeira. Uhum. Tá? Porque você está achando que é brincadeira, o seu problema é infinito de ser de namorada e você viu que estava escrito. Eu já falei que foi uma brincadeira. Porra, namorada é brincadeira? Deixa eu falar. Eu mandei para fazer uma varredura no Instagram dele e não fala assim com ninguém. Que porra é essa, Débora? Que porra de maluquice é essa? Porra, tudo agora deu para ficar mentirosa? Ele não fala assim com ninguém, nem, cara. Fala assim. É brincadeira contigo com o quê? Porque você é o quê, porra? Você é uma mulher fácil? Você é, porra, é vagabunda? Como é que o cara fala assim contigo? É, eu sou uma vagabunda. Porra, é isso? É, eu sou uma vagabunda. É isso mesmo? É, eu sou, porra. É o que você acha? Está vendo como é que você está falando? É isso mesmo? É isso, Débora? Cara, você é que está falando. Ele está falando é você. Você é que está me desrespeitando. Por que ele não fala assim com ninguém? Só com você. Ele fala assim com todo mundo. Não, não tem ninguém que ele fala assim, não. Lá no Instagram, não. Tá o quê? Tá o quê? Cara, eu vou falar o quê? Eu estou concordando com você. Não tenho o que falar, cara. Qual foi o recado que ele deixou para você aí no Facebook? Instagram. Qual foi o recado que ele deixou para você no Instagram? Não tem recado nenhum no Instagram. Nem tem mais Instagram. Já até desativei meu Instagram por causa da sua palhaçada. Por que você desativou? Depois disso? Depois de quê? Depois que você fez? O que eu fiz? O que eu fiz, Débora? Tá mandando gente olhar a minha vida. Ah, deu que a culpa é minha. Aconteceu isso com o negócio da Juliana. Agora aconteceu isso. Quero saber o que está acontecendo. A culpa é minha? Quem está mandando é você. Ah. Vamos parar aqui um pouco o áudio, só para entender. O Jair está cobrando uma atitude da Débora em relação a um ponto. Alguém que procurou nas redes sociais e que mandou algum recado e ele então está pegando todas as informações e ameaçando. Se vocês conseguirem entender ali o áudio, ele está cobrando, está coagindo a Débora de uma forma, fazendo ela ficar totalmente submissa e tendo que concordar com ele. Tá. Cadê? Foi eu que mandei ver o negócio da Juliana? Meu filho, eu não sei. Ah, é? Eu não sei. Eu sei que não tem como as pessoas ficarem sabendo dessas coisas. Está vendo o que você fazia de escondido? Que sacanagem. Olha que filha da puta. Não tem nada de escondido, querido. Tá bom, Débora. Tem nada de escondido. Tu não viu o recado dele no Instagram? Que recado dele no Instagram? Olha aí, pô. Eu não tenho Instagram. Não tem recado dele nenhum no Instagram. Gente, você é mentirosa, cara. Não tem. Eu não tenho nem Instagram. Vai procurar meu Instagram. Vê se tu acha. Ele falou pra mim que deixou recado no teu Instagram. Deixou recado no meu Instagram? Não tem nada no meu Instagram. Inclusive está desativado. Vai procurar. Não, eu não tenho teu Instagram. Claro, eu estou bloqueada há anos no seu Instagram e no seu Facebook desde o início do namoro. Isso é super normal, né? Namorar uma pessoa e não poder ter na rede social. Mais informações. Ele deixa ela bloqueada, mas cobre as informações dela. Cobre qualquer coisa que ela coloque no Instagram. E ali deixa claro que faz uma varredura, faz uma vigia na vida social, nas redes sociais da, então, namorada. Mas é você que está certo. É. Por que eu quero tratar você assim, Débora? Que porra é essa? Já falei, meu amigo. É teu amigo? Sim, é meu amigo. Não tenho nada com ele, nem com ninguém. Não, não quero saber de ninguém. Quero saber desse filho da puta. Não tenho nada com ele. Tu está achando que eu não vou encontrar ele? Encontrar ele? Você sabe que ele me conhece, né? Conhece. Conhece? Conhece. Conhece. Como é que você sabe disso? Eu queria te mostrar que ele me conhece. Então fala. Fale o porra. Oi? Oi? Fala o caralho. Ué, você que está falando que ele te conhece. Como é que ele te conhece? Como é que você vê? Nem um pouco. Não devo nada a ninguém. Ah, não é ninguém? Não devo nada a ninguém? Tá bom, Débora. Tá bom. Todo mundo já sabendo dessa merda aí tua, tá? Só pra você saber. O problema é seu. Trata de falar pra tuas amigas. Eu vou mandar eu vou mandar pro celular pro celular do Gustavo. Se você ficar de mimimi pra todo mundo pode também achar quem você é. E tá liberado. Se quiser namorar com ele pode namorar. Tua namorada vamos lá ver se ele vai namorar com você. Tá bom? Eu não vou ficar não vou ficar carregando essa porra nas minhas costas, não. Carregando nessas costas. Todo mundo já sabe, tá? Todo mundo já sabe. Todo mundo? É. Todo mundo já sabe. Todo mundo quem? Todo mundo. Todo mundo, todo mundo. Todo mundo quem? Todo mundo, cara. Isso veio, isso via, isso via, isso via amigo meu. Hã? Isso via, isso via, Não, não tem problema, cara. Eu vou mandar eu vou mandar pros teus amigos também. Meus amigos vão ficar sabendo e meus teus também. O problema é teu porque você fica fazendo de coitada aí tem que ver quem você é. Aqui você fica fazendo no Instagram mesmo hora que você fica dando. Você é Arthur? Você que sabe. Fica namorado. Não, eu sei não. Vou mandar agora pro Gustavo. Mas eu vou ver quem você é. Você acha que você ganha alguma coisa com isso? Cara, não sei o que eu ganho. É só pra você ver, o nego vê, porra, que você fica no Instagram dando mole pros outros. Eu fico dando mole pros outros? É, é. Não é você que faz merda comigo, não, né? Não, não. Não. Vamos ver quem eu vou achar que tá certo, quem tá errado. Eu também não quero saber, não. Agora você pode namorar o Tiago. Ué, você não quer saber e quer ficar me envergonhando pros outros? Não, eu te envergonhando, porra. Não, é assim. Você tá me colocando numa posição que não é minha. Você não falou que não é brincadeira? Sim, era uma brincadeira. Só que a forma como você tá colocando não parece ser uma brincadeira. Porra, a minha irmã falou pra mim o seguinte, ó, Janinha, eu gosto muito da Débora, mas é impossível não ter nada a ver. Desculpa. Mas ela não tem nada com a minha vida, entendeu? Eu sei, porra, mas eu tenho... Ela e nem ninguém tem nada com a minha vida e nem ninguém passa na minha pele o que eu passo. Entendeu, querido? Então eu não dou a mínima pro que a sua irmã fala e pro que ninguém fala. Quem sabe o que eu passei até hoje fui eu. Tá vendo como é que você não dá a mínima? Quem sabe o que eu passei? Quando você fala que você não dá a mínima é porque se você não dá a mínima pra mim, sou idiota. Quem sabe o que eu passei até hoje fui eu. Quem sabe o que eu passei fui eu. Bem, Débora, assim, Débora, deixa eu falar. Eu não tô preocupando o que minha irmã tá falando. Eu tô vendo... Eu tô vendo que você tá vendo como você tá vendo... Como é que é a visão dos outros. Só você não tá enxergando o que você fez, cara. Uhum. É foda-se o que minha irmã pensa mesmo. É foda-se mesmo, de verdade. Só quero que você entenda o seguinte. As pessoas que olham ninguém tá vendo como você tá olhando não, cara. Inclusive eu, cara. Você tá doido? De onde você tirou? E as pessoas acham o quê? Que você me assumiu que você é meu namorado? Débora, Débora... Você acha que as pessoas consideram que você seja meu namorado sem me assumir sem poder aparecer comigo? Débora, Débora, deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu só te falar uma coisa. Por favor. Por favor. Você tá onde? Tô em casa? Não, aonde? Na copa. Peraí só, mãe. Tá deitada. Por que que o sombem falou disso? Eu já falei pra você o que ela falou disso. Não, mas repete. Já falei. Repete. Eu já falei. Cara, repete. Eu não vou repetir, caralho. Tu não manda em mim. Não, ela achou normal? Ninguém aqui tá falando que é normal. Eu só falei pra você que foi uma brincadeira. Não, isso não foi brincadeira. O que que a sua irmã falou? Eu já falei também. Não, sua irmã você não falou, não. Falei sim. Falei antes da minha mãe, inclusive. Não lembro. Tá, então tá. Eu não lembro, pô. Tá bom. Tá bom o quê? Tô falando sério, cara. Não lembro. Cara, tô com vontade de vomitar, cara. Eu não lembro. Tá bom. O problema é seu, então. O quê? O problema é seu, então, cara. Olha o que você está fazendo. Você tá me ameaçando. Você tá ameaçando uma pessoa que não tem nada a ver com isso. Tá querendo mandar pra não sei quem. Mandar pra não sei que lá. Que tá vindo de não sei quem. Quem é você? Quem é você? Quem é você? Quem é você? Então você quer namorar esse cara? Eu não quero namorar ninguém. Quem falou que eu quero namorar esse cara? Nesse ponto, nesse ponto, desculpa, é falta de áudio. Nesse ponto, é um ponto muito relevante. Porque a Débora, ela diz ali, se vocês prestaram atenção, ela diz, estou com vontade de vomitar. E quando ela diz isso, a gente tem que lembrar, tem que ir lá no caso do Henrique. Por quê? Porque nós lembramos o que o Henrique passava, né? O Henrique começou a vomitar, vomitar, vomitar. Na mesma forma, se sentindo oprimido pelo seu agressor, que seria o Jairo, ela também fala ali. E a gente tem que comparar também as histórias. Quando a Monique fala que em determinado dia, ela recebeu uma sobremesa em casa e naquele dia, ela então teria, teria feito a impressão da loja no iFood, né? E dessa forma, ele achou que teria a Monique dado mole pra ele. Então, ele falou que mandaria a vigilância sanitária, fechar a loja da pessoa, só que a pessoa pudesse recomendar. Pela frase da Monique, descrevendo a situação, o rapaz, o entregador, só pediu que ele recomendasse a loja através do aplicativo e ele ficou um processo de ciúmes, que abriu tudo. E aí, nós vemos o quê? Nós vemos ele falando totalmente desequilibrado, que procurou a pessoa, que ela teria dando mole e começou a xingar palavras de baixo calão contra a Débora. E por quê? Por quê? Por conta de uma... palavras trocadas nas redes sociais. Vamos continuar. Esse cara... Então por que ele está preocupada? Preocupada com o quê? Com ele, pô. Com uma pessoa que não está nada a ver. Deixa ele. Deixa ele. Deixa ele que dele eu cuido. Dele você cuida? É. E você? Vai ficar ameaçando os outros assim, cara? Cara, você está achando que eu não vou falar com ele? Não, você não vai fazer nada. Você não vai fazer nada porque ninguém tem nada com isso. Você pode apostar que ele vai vir até a mim. Você pode apostar. Ele vai até você? Vai. Vai vir até a mim? Entendi. Você quer apostar? Quer apostar ou não? Vai, vai até você, pô. Já, você quer não? Tá bom, cara. Tá bom. Tá bom o quê? Obrigada por isso, tá? Por isso o quê? Obrigada por mais isso. Por isso o quê, Débora? Você da gente, você está certa, Débora? Ah, tá bom, cara. Tá bom o quê? Você está falando impaciente comigo? Eu que sempre estou errada. Você que está falando impaciente comigo? Eu não estou falando que você sempre está errada. Eu nunca falei isso. Eu tenho que interromper, porque a gente tem que falar, né? Sobre a forma como ela fica coagida, sobre a forma que ele faz essa opressão. Ele coloca ela num local que ela estaria errada, que ela estaria totalmente errada em falar com qualquer pessoa nas redes sociais. E que isso seria uma atitude grave dela. E ele vai tentando manipular a Débora para que ela se sinta culpada por um ato bobo, um ato normal de conversar com alguém via rede social. E aí nós vemos, é, ele falando que vai cuidar do cara, que vai cuidar da pessoa. Quer dizer, uma ameaça velada em relação a essa pessoa. Não sabemos o que aconteceu depois. Mas vamos continuar com o áudio. Sempre errado. Você sempre consegue inverter os jogos e me botar como errada. Caralho, meu irmão. Dá até ameaçando os outros que não tem nada com isso, cara. Tu quer ver como é que eu conheço ele? Tá bom, cara. Tu quer ver, não? Quero. Por que você quer ver? É porque você tá falando. Já te interessa isso? Nem um pouco. Então tá, então deixa comigo. Tá bom. Você que sabe. Não, eu que sei mesmo. Tá bom. Tá certo. Tá bocejando? Não, tô com falta de ar mesmo. Não tô com o seu respirar. Débora, dá pra você conversar comigo? Eu tô conversando com você. Só que eu não vou mais continuar falando. Você está me ameaçando. Você está ameaçando um cara que não tem nada com isso. Caralho, você tá preocupado com o cara que tá me deixando mais muito. Estou porque você tá ameaçando uma pessoa que não tem nada com isso, que não tem maldade nenhuma comigo. Você tá falando que vai achar o cara que conhece o cara, que vai fazer isso, que vai fazer aquilo. O que que é, cara? O que que passa na tua cabeça, cara? Tu nunca quis me assumir, tu nunca quis ficar comigo. E se eu quisesse terminar e ficar com outra pessoa, cara? É isso que você quer? Não, eu não falei que é o que eu quero. Eu falei, e se eu quisesse isso? E se eu quisesse isso? Vai namorar com ele, então. Não, eu não quero namorar ele. Quem tá falando que eu quero namorar ele, cara? Vai namorar. Vou mandar pra todo mundo essa merda. É isso que eu tô falando. Você continua me ameaçando. Todo mundo que tá... Todo mundo que tá... Todo mundo que tá te ameaçando, não. Todo mundo que viu isso achou sacanagem. Só você que não achou. É, tá bom. Só você, sua mãe e sua irmã que achou normal. Tá bom. Não é isso? Ninguém falou isso. Não, você falou que a tua mãe é brincadeira. A tua mãe acreditou. A tua mãe acreditou que é brincadeira? Com certeza, porque é. A tua mãe acreditou? Sim, porque é uma brincadeira e ela me conhece. Você deveria saber. Ah, mas ela achou bom? Ela achou que é uma brincadeira sadia? Não, ninguém falou que é uma brincadeira sadia, mas ela acreditou no que eu falei. Não, eu te amo? Meu, meu, meu? Inteiro meu? Minha namorada, é isso? Isso aí é brincadeira? É uma brincadeira. É uma brincadeira? Tô falando pra você que foi uma brincadeira. Cara, eu queria pegar o telefone pra te mostrar aqui que eu já falei com ele. Entendi. Débora, isso não vai ficar assim. Uhum. Isso não vai ficar assim. Ah, você não vai fazer o quê, Jairinho? Não, eu... Cara, ou você me... Ou você entende o tamanho da merda que você fez comigo, da minha escolha lembrada que tu me deu, que hoje, porra, você quer que minha irmã se foda, mas ela não falou com esse ar. Uhum. Ela falou pra mim o seguinte, Jairinho, muito difícil não acreditar, isso aí, porra, tá escarrado, se você só não acredita, se você não quiser, se você for idiota. Tá, então. Ela botou mais lenha na fogueira. Ela não me conhece, cara. Então, mas... Ela não tem propriedade pra falar de mim. Eu sei que ela não te conhece, mas é o seguinte, mas quem não te conhece, pensa o quê? Fala assim, quem não te conhece? Então fala aí. Então você chegou ao ponto. Quem não te conhece? Eu não tô nem aí pra ninguém. Eu sei que não fiz nada. Mas você deveria, se você um dia quisesse um dia ter alguma coisa comigo, você deveria estar aí. É isso que eu fiquei chegando pra você. Quem tá falando pra todo mundo é você. Quem tá falando pra todo mundo é você. Quem tá falando pra todo mundo é você. Então como é que você não tá nem aí? Não, quem está falando pra todo mundo é você. Ô... Voltando aqui do áudio, o que acontece? Eu parei mais uma vez neste momento. Por quê? Porque a Débora, como é, como que ela poderia nesse momento ali, por exemplo, desligar o telefone? Se ela desligasse o telefone, ele simplesmente iria na casa dela. Ia lá, faria um escarcel, faria uma... uma bagunça na casa dela, como já fez no trabalho, como já fez na casa, por outras situações. Ela tentou várias vezes ter que ficar... por várias vezes ficou escondida em casa, ficou escondida no trabalho, porque ele ia lá, ia procurar, ia fazer tudo pra que ela ficasse subjugada. Subjugada como? Financeiramente, emocionalmente, socialmente, moralmente. Vimos aí uma pessoa tentando manipular ao extremo. Ela se tentava trabalhar, não podia, porque ele não deixava. Se tentava fazer qualquer coisa, não podia, porque ele não deixava. Muitas pessoas vão fazer juízo de valor, falando que, ah, mas ela foi conivente com relação ao filho, ah, mas ela poderia ter saído. É porque essas pessoas não passaram uma situação dessa, não tiveram um cidadão desse te manipulando, te colocando em uma situação abaixo do chão, que é o que eles fazem, te colocam em uma situação abaixo do chão, achando que essa pessoa é o único salvador, que essa pessoa é o único que pode levantá-la, é o único que pode colocar em uma posição superior. Não, pelo contrário, só se coloca essa pessoa abaixo, abaixo da terra. É isso que fazem. Tentam manipular, tentam colocar as pessoas de uma forma que se ficam totalmente, que fiquem totalmente subjugadas, que fiquem totalmente submissas, praticamente adestradas, para que sirvam a serventia dele. É isso, vamos continuar aqui com o áudio para vocês entenderem melhor. Eu vou pegar o celular da minha mãe, vou te ligar até o celular da minha mãe e vou te mostrar o que eu já fiz. Tá bom. Você acha que eu estou de brincadeira, né, Débora? Não. Débora, eu não estou de brincadeira, cara. Eu não estou de brincadeira. Já briguei hoje com o funcionário da Iblan, já briguei com a polícia, já briguei o caralho. Você acha que eu tenho medo de alguma porra, né, irmão? Não acho, não. Não acho, cara. Esse merda aí, meu irmão, ele está com medo de mim. Ele já está com medo de mim. Imagina, se você falou com ele, realmente. Se você quiser ficar com ele, eu saio do jogo. Quer ficar com ele, você fica. Eu não quero ficar com ninguém. Você quer ficar com ele? Eu não quero ficar com ninguém. Quer ninguém? Eu não quero ficar com ninguém. E em nenhum momento eu falei que eu queria ficar com ele. Não, cara. Você, porra, você só faltou espregar a buceta na cara do cara, porra. É, porque eu sou uma puta. É isso? É. Sou, sou uma puta. É isso? Inclusive, tanto você acha que você... Desculpe os palavrões, mas o áudio está na íntegra, tá? Colocou meu contato como vaca. Você acha isso? É. Você acha isso? É o que você está falando, né? O que você fez, Débora? Então me explica o que você fez. Eu já expliquei. Foi uma brincadeira. Não estou falando que foi certo. Não estou falando que foi certo, mas foi uma brincadeira. Então como é que eu faço com uma mulher que não faz esporraciada? O que faz? Eu estou com uma mulher que não faz o negócio. Não sei. O que faz? O que você acha que tem que fazer? O que você acha? Você. O que você faria? Estou perguntando para você. Aí, nesse ponto, nós já podemos perceber que ele já conseguiu internamente dela. Simples. Ela agora já fala que fez errado. Ela agora já admite um erro que não aconteceu, mas já fala eu fiz errado, eu fiz errado. Quer dizer, já se demonstra aí o poder, o poder de Jairo sobre ela. já se demonstra o quanto a manipulação dele surte efeito em relação a Débora. O que você faria? Não sei. Faço ideia. O que você faria? Você está gravando a ligação? Estou, porra. Como é que eu vou gravar a ligação, cara? Gravando a ligação. Ainda tem isso. Ainda tem isso. Eu devo merecer passar por isso, né? Merecer o quê, cara? O que você está passando? Eu devo merecer passar por tudo que eu já passei e ainda passar por isso. Mas porque não foi você que ficou chamando o cara de namorado, eu te amo, meu, 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 inteirinho meu, não foi? Foi. Quem fez isso? Eu. Então, e aí? Quem fez isso? Então, por quê? Então você me explica, porra. Eu tenho culpa disso? Cara, você está com a Ana. Cara, é isso que você pensa? Sim. É isso? É isso que eu tenho certeza. O que o que o seu mãe falou? Eu vi o que você fez com ela naquela sexta-feira, os pratos de comida, os copos de drink. O que o seu mãe falou? Aí nós vemos que quando ele é confrontado para saber se ele está ou não com a sua ex-mulher, com a mãe dos filhos dele, ele muda de assunto, não responde, ele só fala isso que você pensa, mas não fala para ela. Eu não estou, eu estou. Então, nós vemos aí continuando a manipulação dele, a forma com que ele age para se colocar a Débora no local que ele quer, né? Que é uma pessoa totalmente submissa. Lei. Ela falou o quê? Eu já falei. Que você fez sacanagem? Que o seu putaria foi feito? É, foi, foi isso aí. Fala para mim o que ela falou, cara. Foi, é, que foi errado, isso aí. Não entendi. Foi errado o quê? Foi errado, isso aí. Foi isso que ela falou. Então, e aí? E a tua vida? A minha vida? Eu não entendi. Ela falou que você foi errada. Foi isso que ela falou com você, a tua mãe? É. Quando tu mostra para ela essa porra, essa putaria que tu fez aí, ela falou só isso? Não, vai falar com ela. Hã? Ela vai falar o quê? Ô Débora, isso não existe. Isso não é coisa de uma mulher direita. Porra, como é que você vai fazer isso porra, porra? Como é que você vai assistir no Instagram dessa maneira? Você é maluca, porra? Ninguém te escurou, porra. Você é alguma largada na vida? Você tem dois filhos ou você é uma prostituta? Porra, você é uma mulher à toa, porra? Achou que a tua buceta no lixo? Porra, você não tem qualificação, porra? Porra, você é uma mulher à toa, porra? Aí nós vemos como ele trata ela, né? A forma carinhosa que ele trata, as palavras que ele dirige a ela, mãe de dois filhos, mas depois começa a colocar as palavras de baixo calão que precisa colocar aqui, né? Como eu falei, o áudio está na íntegra, não recortamos, não colocamos nenhum som para que vocês soubessem as verdades, a forma com que ele falava com ela. Muita gente vai, muita gente continua achando, muita gente vai continuar achando que ela deveria sair da situação, mas é difícil, tá? Quando tem uma pessoa que se coloca na mente do outro, de forma, se subjulgar dessa forma, porque já reparamos que ela agora já se coloca como errada. Ela agora já se coloca como errada, eu errei, eu errei, e ele agora quer forçar para que o que ele está falando seja confirmado pela mãe dela. Então, daqui a pouco, ela vai achar que realmente fez errado e que a mãe dela se colocou, colocando uma memória falsa nela. Porque tanto fala da mãe, tanto fala da mãe, que ela daqui a pouco vai acreditar que a mãe também vai achar que ela está totalmente errada. E isso aí, para a psicologia, para as pessoas que estudam psicologia, vão entender muito bem isso daí, o que ele está fazendo. Esse tipo de manipulação que é cruel em relação a ela. Caralho, você é tão lixo assim, porra, que fica fazendo esse comportamento numa rede social. Você é tão merda assim, você é tão tal buceta no lixo assim, todo teu cu no lixo, você é tão imbecil assim, você é tão desvalorizado desse ponto de fazer uma porra dessa, você é que não tem vergonha na tua cara, não? Porra, tu é mulher ou você, porra, é um lixo? É um lixo. É melhor você rodar a bolsinha na esquina, porra. É mais digno do que você, porra, ficar fazendo isso. É isso que ela devia falar para você. Agora passa a mão na tua cabeça. Não passou? Passou. Já vi que tu achou que está certa. É isso, Ana? É isso? Ana? Ana? Me chamou de Ana? Não, é isso? Ah, ainda me chama de Ana, cara, e acha que tem credibilidade para estar me esclachando, cara. É isso? Nesse momento ele troca o nome da Débora pela sua atual esposa na época, né? E ela percebe. Aí vemos aí, e ele não dá o braço a torcer, ele continua falando e finge que nada aconteceu, nem fala sobre isso. Ela tenta falar e mais uma vez ele continua subjugando ela. Isso. Cara, olha só, faz uma coisa, some da minha vida. É isso? É, é isso. Eu não quero mais falar com você e você vai me respeitar. Mas eu quero falar com a coisa para falar. Tá? Então você fala o que você quiser e eu vou desligar. Pode falar. Por que você vai desligar? Porque eu não quero mais falar com você. Você está me desrespeitando, falando um monte de merda sobre mim, me chamou de um monte de coisa, me agrediu na porra do carro. Eu não quero mais falar com você. Você entendeu? Você vai me bloquear? Vou fazer o que eu quiser. Você me entendeu? Continua me esculachando para os outros. Aí nós vemos ela falando que foi agredida no carro e mesmo assim continuou. E ele continua cobrando ela. Continua cobrando de uma situação que aconteceu na cabeça dele. De uma informação que foi uma troca de mensagens via rede social, mas ele continua cobrando como se ela tivesse feito a pior coisa do mundo. Continua. Continua. Faz o que você quiser. Continua. Continua me esculachando. Mas você sabe que todo mundo que mexeu comigo caiu. Todo mundo. E eu não precisei levantar uma mão para fazer nada contra ninguém. Tá? A lei do retorno é bem maneira. Tá? Faz o que você quiser. Faz o que você quiser. Tá? Eu já expliquei para você. Falei que eu estou errada. Você quer entender ou não? Ok. O problema é seu. Aí agora nós vemos que a manipulação surtiu efeito. Ela agora fala. Falei para você que eu estou errada. Ela começa na situação se vocês lembram no começo do áudio. Ela fala que foi uma brincadeira. Ele vai entrando na mente dela, vai entrando na mente dela e agora ela já fala que está errada. Que agiu errado, que fez errado. Vamos continuar prestando atenção nisso. Nos detalhes. Na forma que ele conduz essa conversa. Você entendeu? Aí você não quer mais falar comigo. Não, não quero mais falar com você. Você ainda está envolvendo pessoas que não têm nada a ver com isso. Tanto esses amigos que você diz quanto minhas amigas, quanto minha família, quanto a sua família e um cara que não tem nada a ver com isso não tem culpa de nada. Se você quer colocar alguém como errada, me coloque como errada. Se você quiser colocar alguém como errado, você me coloque como errada. Não vai botar um cara que não tem nada a ver com isso, nem sabe da sua existência que agora pelo visto você falou com ele e agora ele sabe, né? Não tem nada a ver você colocar uma pessoa que não tem nada a ver. Se você acha que alguém está errado, a errada sou eu. Você tem que falar comigo, não é com ele. Entendeu? E acabou. E muito menos em ficar envolvendo a sua família e a minha. E amigo, principalmente. Amigo que não tem nada a ver com a minha vida, não paga minhas contas, não faz nada. É, quem paga as tuas contas sou eu. Aí nós vemos, né? Que ela tenta ainda, agora já admitindo que está errada, tenta verbalizar, tenta sair, mas cada vez mais é confrontada por ele, e cada vez mais ele vai jogando a sua teia, cada vez mais ele vai incutindo na cabeça dela que ela está errada. E agora ele joga na cara que quem paga as contas dela é ele. Babaca aqui. O outro é namorado, não sei o que, meu, 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 todo meu, mas quem paga sou eu. E eu sou o que é sua. E eu sou o que é sua. O que ele pagou pra você? Hein? O que ele pagou pra você? Meu Deus. Meu Deus. Quero saber. Hein, Débora? Pagou nada. Então, o que tu achou, então? Tu acha que é o cantazinho que tu gosta? Tu fica maluquinha, apaixonadinha? Hum? É o cantazinho que tu fica maluquinha, apaixonadinha. Ah, deve ser. É isso? Sim. Tu ainda se acha do direito de falar comigo do jeito que você tá falando, né? Não, quem tá certo é você, pô. Tu tá sempre certo, cara. Tá sempre certo. Cara, eu te juro, cara. Eu ainda achei que você ainda ia falar alguma coisa, sabia? Eu saí daí e falei, pô, nunca mais eu vou falar, vou bloquear o caralho, pô. Eu não vim, pô, passando mal no meio do caminho. Cheguei em casa, você ainda tá com essa marra toda? Marra não. Eu já expliquei pra você o que aconteceu, já falei pra você que não foi certo, mas eu não tenho nada com a pessoa. Mas eu não vou, mas eu não vou conseguir, mas é, 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 não vou conseguir passar por isso. Tudo bem. Ainda mais da maneira que você tá conduzindo. Agora, pra quem acha que ela tá por dinheiro, a gente vai lembrar mais uma vez que ele não deixava ela trabalhar. Ela ia trabalhar nos salões, não podia ficar, porque ele fazia escândalos na porta, segundo relatos, e as pessoas dos donos dos salões não queriam que ela ficasse lá. ela não podia, não tinha conseguia trabalhar. Por quê? Porque ele simplesmente não deixava. Ele ia lá na porta do trabalho dela, fazia escândalo, procurava. Qual o empregador que deixa a pessoa nessa situação? É difícil pro empregado e difícil pro empregador. E sendo esse, sendo esse, essa pessoa que vai lá fazer escândalos, uma pessoa influente, um vereador, na época, com quatro mandatos, né? Pra que que a pessoa, o empregador ia tomar partido nisso? Então, como é que ela conseguiria trabalhar? Como que ela poderia trabalhar? Então, ele deixava em situação de vulnerabilidade, ele deixava ela sem poder trabalhar, deixava ela sem poder sair, deixava ela sem poder interagir com outras pessoas, pra que ele pudesse ter o controle total sobre ela. Então, muita gente vai falar assim, ah, ela tava com ele por dinheiro. Não, não tava com ele por dinheiro, não, porque ela tentou sair várias vezes. Só que ele, da forma que agia, não deixava. E uma pessoa que está nessa situação, psicologicamente abalada, não consegue enxergar isso. E o que aconteceu com ela foi isso. Ela foi vítima dele, da manipulação dele, e da forma com que ele deixava a situação pra que ela cada vez mais ficasse dependente dele. Então, essa dependência, depois de subjugá-la, era normal. Ele foi um perfeito agressor, né? Ah, você quer que eu faça o quê, então? Não sei, poxa. Eu queria que você me dê essa explicação plausível que não fosse uma brincadeira. Foi uma brincadeira. Foi só uma brincadeira. Se tu ainda dissesse que o cara mora aqui, você poderia desconfiar. O cara nem mora aqui. Mora onde? Na puta que pariu, não sei. Na onde? Fala. Sei lá onde que é. Fala. Não faço ideia. Não é daqui. Garanto que não. Cara, nem mora aqui e fica desconfiando de mim, cara. Cara, como é que eu... Não vou conseguir desligar o telefone e mais falar com você, cara. Cara, eu preciso vomitar. Eu quero falar com você. Eu preciso vomitar. Você não tá falando nada com nada. Você só tá me ameaçando e ameaçando os outros. Não, você tá preocupadinha com o cara que tá ameaçando. O cara tá me deixando mais puto ainda. Não, eu tô preocupadinha, não. Eu tô falando que você não tem porquê colocar outra pessoa no meio disso. Mas eu já coloquei. Mas por que isso? Porque eu já ameacei ele. Falei pra ele que se ele for falar com você, eu vou achar ele pessoalmente. Mas ele não tá falando comigo. Eu nem tenho mais um Instagram. E mesmo assim, agora, se você realmente falou com isso agora mesmo, que ele vai nunca mais falar comigo. Aí nós vemos, né? Ele confirmando que ameaçou a pessoa que conversou com ela. Então, ela não tinha condições de conversar com ninguém. Nós vemos aí, apesar de ela tentar verbalizar, tentar enfrentá-lo, nós vemos que numa situação totalmente desigual, né? E ele vai se colocando, ele se coloca como agressor, depois ele se coloca como vítima, ele vai incutindo nela a culpa, e ela agora, no começo da conversa, ela já estava achando que era uma brincadeira, agora ela já se coloca como culpada, ele vai jogando as coisas na cara dela, vai lembrando, vai colocando, e assim ele vai fazendo a manipulação dele em cima da vítima. Quer escutar o que ele falou pra mim? Pode falar. Então, você tá preocupado com essa via, não? Pode falar. Me desculpa, vereador Jairinho. É? É. Ah, como é que ele sabe? Você falou comigo com um tom de ameaça. Oi? Você falou comigo com um tom de ameaça porque eu falei pra ele que eu queria encontrar ele. Hum. Falei, meu irmão, se tu não vier até mim, eu vou te achar. Você acha isso legal? Cara, eu quero que isso foda. Nossa. E que dignidade. Que dignidade o quê? Nossa, é lindo isso que você fez. É bem digno de homem. Ah, por quê? A homem que é homem é ele, né? Que você chamou de namorado, né? A sua filha da puta. Né? É isso? Isso aí, eu continuo me xingando. Ele que é homem, né? Ele que é homem. Eu não sou homem, não, né? Eu não sou digno de homem, não, né? Não, você tá ameaçando os outros? Eu não acho isso. Eu ameaçando? Por que que ele tem medo, então? Por que que ele tem medo? Uma pessoa, do nada, começa a receber ameaça sem nem entender o que tá acontecendo e você acha normal. Eu não tenho medo. Pode botar pra cima de mim. Ah, meu Deus. Você acha que uma pessoa um dia... Você acha que uma pessoa tá um dia em casa e aí um outro... uma pessoa estranha liga pra ele ameaçando e não vai ter medo? Eu teria. É? Eu teria. Se ela estivesse devendo. Não. Eu teria. Eu teria medo. Débora, como é que tu acha que vai ser a tua vida daqui pra frente? Fala pra mim. O quê? Como é que você acha que vai ser a tua vida daqui pra frente? Como assim? Como é que você acha que vai ser a tua vida daqui pra frente? Tá, mas como assim? Não entendi. Não, como é que você acha depois dessa sacanagem que tá pronta comigo? O que que você acha? Ah, o que você faz comigo não é sacanagem, não. Fala pra mim o que que você acha. Não sei. Me tirar de idiota desse jeito. Fala pra mim. Não, não te tirei de idiota, não. Me tirou de idiota. O que que você acha que vai acontecer? Sei. Aí nós vemos mais uma ameaça, né? Como é que você acha que vai ser a sua vida? Como é que você acha que vai ficar depois de me tirar de idiota? Na cabeça dele, lógico, né? Aí nós vemos aí mais uma forma, mais uma ameaça em relação à vítima. Nós vemos aí como é que ele trabalha a mente da vítima. Infelizmente, é assim. E, enquanto isso, né? Ele ficava com a mulher, procurava outras. Vamos continuar. Não sei. Você vai vomitar ou vai conversar comigo? Tô com vontade de vomitar, muita. Tô me segurando. Você vai me ligar? Eu quero falar com você. Pode falar. Você vai vomitar? Eu não vou vomitar, mas pode falar. Você tá gravando? Não pode gravar. Cara, ele cismou com isso, cara. Não, cara, eu não vou passar. E aí nós vemos ele falando. Você tá gravando? Pasma ou não, pode gravar. Então, tem autorização dele pra gravar. Né? Sabe o que eu tô passando, cara? É muito, meu irmão. Eu gostava muito de você, cara. Meu irmão, eu tava segurando a onda pra caralho. Meu irmão, eu nunca saí com a porra da mulher pra levar a porra da mulher pra jantar. Pô, eu nunca levei a mulher pra fazer porra nenhuma. Meu filho, só a Ana foi o suficiente. Tá bom, mas eu acho que você é a porra da mulher direita, meu irmão. Tu é uma porra, uma filha da puta, meu irmão. Como é que agora eu vou confiar em você? Fala pra mim, como? É, eu sou uma filha da puta. Uma piranha. Incrível. Cara, você não vai ficar assim, não. você tá me ameaçando, cara. Tô te ameaçando, eu tô falando com você que você não vai ficar assim, que eu não vou fazer isso pra ficar de palhaço. Você tá me ameaçando, cara. Ninguém tá te fazendo de palhaço. Eu tô me ameaçando, cara. Quem me fez de palhaço até hoje foi você. Quem me fez de palhaço até hoje foi você. Deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu te falar uma coisa. Você não vai conversar comigo, você não vai tentar explicar o que é, só vai ficar com esse negócio que é brincadeira. É, eu tô te falando a verdade. Eu não vou ter paz pra te ligar, pra ter nada. Eu não quero, então eu tenho que fechar esse caixão. Você já não queria falar comigo mesmo. Exatamente. Eu já não tava mais falando com você justamente pelo que você mais uma vez aprontou comigo com a Ana. E aí você ficou aí mole pro cara. Não, eu não fiquei dando mole, não. Eu não sou otário. Eu não fiquei esse tempo todo de babaca tua, não. Não, ninguém te fez de babaca. Eu nunca faria isso com ninguém. Não, me fez sim. Isso que você fez comigo foi papel babaca. Não. Eu não aceito o que aconteceu. Eu não aceito. Eu não fiz isso com você. Fez, porque eu tô aqui, tá tudo comigo aqui documentado. Fez. Mas eu não fiz isso com você, não. Fez. Fiz, não. Fez. Não, fiz, não. Cara, eu quero fazer alguma coisa, meu irmão, que a gente rache de vez. Que a gente o quê? Quero fazer alguma coisa. Que a gente rache de vez. Que você vai pro seu canto, ou vai pro meu, porque eu não quero mais assunto, não quero ver a página. Eu entendi. Fazer alguma coisa que a gente rache. É. Tem que ser um negócio pra rachar de vez, pra gente não se ver mais e ficar com raiva do outro. Eu não vou passar por isso. Não vai ficar assim. Não vai ficar assim. Tô falando sério. Tá bom. O que que você quer fazer? Não sei. É, você acha normal isso que você tá falando? Isso que eu tô falando o quê? Você acha normal? Eu acho, pô. Você acha normal me fazer de idiota? Eu não te fiz de idiota. Eu não fiz nada pra te prejudicar. Cara, cara. Eu gostava tanto de você, cara. Como é que agora eu tô arrumando a porra do inimigo, hein, cara? Não, quem tá querendo virar inimigo é você. Cara, eu gostava tanto de você, cara. Quem tá fazendo isso é você. Né? Quem tá fazendo isso é você. Eu não fiz nada contra você. Não sei se não... O pior de tudo é você achar isso. Eu não fiz nada pra te magoar e pra te prejudicar. Não fiz nada pra me magoar? Não, não fiz. Nada de propósito pra te magoar. Você sempre fez pra me magoar. Foi por quem, então? Você sempre fez. Você fez por quem, então? Uma brincadeira. Cara, esse filho da puta vai ter que dizer porque eu te chamo de namorada, irmão. Eu vou arrancar essa porra. Nem que você diz ele no pau de arada. Tu vai ver só. Cara, que coisa ridícula você fazer isso, cara. Tu vai ver só. Que ridículo você fazer isso. Uma pessoa que não tem nada a ver com a história. Então ele... Então ele... Tu quer ficar com ele? E se eu quiser? Ah, eu libero. Então você... Para de encher o meu saco, tá? Faz isso, então. Para de falar comigo. Eu não quero mais ameaça. Eu não quero mais ameaça. Você entendeu, cara? Você já falou que não quer mais ficar comigo. Então você quer ficar. Você já falou que não quer mais ficar comigo, que tá me ameaçando, querendo pegar meu carro. Eu não quero mais falar com você. eu não quero nada. Eu não quero nada. Eu não quero nada. Você falou pra mim que quer ficar. Não, eu falei que eu quero ficar? De onde você tirou isso? Você falou, porra, que eu falei pra ele... Não, eu não falei, não. Eu falei que... E se eu quisesse ficar? Você não quis me assumir. Você teve cinco anos pra ficar comigo. Não, e se você quisesse ficar, eu tô te perguntando. E aí, se você quiser ficar, você quer ficar? Não, eu não quero ficar. E eu quero ficar na minha. Não, mas eu vou ficar... Então eu vou pra cima dele. Não, você não vai pra cima dele. Você não vai pra cima de ninguém. Você não vai pra cima de ninguém. Quem você pensa que é? Quem você pensa que é? Eu vou pra cima dele, eu vou. Quem você pensa que é? Você vai pra cima de uma pessoa que não tem nada com isso? Tu acha que eu não vou? Tu acha? Cara, tu tá defendendo o cara mesmo. Tô defendendo ninguém. Eu tô falando que não existe isso que você tá fazendo. Você tinha que falar assim mesmo. Foda-se esse cara. O meu negócio é pro cá vem com o Jairinho. Foda-se esse cara. É por isso que eu tô falando que você não tem nada que ficar falando com um cara que não tem nada a ver com isso. Tu tinha que querer ficar bem comigo. Pelo menos pra ser minha amiga. Eu tô tentando, mas você tá me ameaçando. Aí fica difícil. Aí fica difícil. Eu tô tentando. Tô falando direito com você. Tô te explicando. Tô aqui até agora falando com você. São três e dez da manhã. Tô passando mal. Tô com vontade de vomitar. E você tá fazendo isso comigo. Tá? Quer dizer que não pode falar com ele? Eu acho completamente desnecessário. Mas se eu quiser, eu posso? Aí o problema é seu, cara. Aí quem tem que saber é você. Eu acho completamente desnecessário envolver uma pessoa que não tem nada a ver com isso. Só isso. Tá bom. Tá bom. O que você vai fazer? Vou dormir. Você falou que eu tô no banheiro? Eu tô com vontade de vomitar. Você pode deitar, tu me liga. Digo, gente. Você vai continuar me ameaçando. Alô? Não, não vou ameaçar, não. Tá bom. Tô te esperando, sério. Tomei muito arrebatrio aqui. Tomei grog. Então vai dormir. Não, eu não vou dormir. Eu não tô conseguindo dormir. Eu tô com a cabeça fervendo. Liga pra mim. Não demora, não. Tá bom. Obrigado. E é isso, gente. Esse é o áudio. O áudio dele. O áudio que demonstra a sua personalidade. Ele tanto fez, tanto conseguiu, que ainda fez com que ela no final ainda prometesse que iria ligar pra ele. e aí dela se não ligasse. Aí dela. Ele iria lá. Ia lá na casa dela. Pra quê? Pra exatamente o que vocês pensam. discutir, ameaçar, falar. Como ela disse ali também, agredir, né? Como ela falou que disse, agrediu no carro e ele não falou nada. Manteve o silêncio. O silêncio ali foi imperativo pra confirmação de que ele realmente agrediu. E é isso. É uma forma de vermos ali a personalidade dele, do que ele fez. Em relação à informação do filho dela, ela só soube praticamente junto quando foi todas as informações. Ela pôde falar, pôde colocar isso pra fora em relação ao crime acontecido contra o seu filho. Esse crime que foi bem falado ontem, na live de ontem pelo pessoal da NAVE, muito bem explanado e que agora que conta com a assessoria jurídica Débora, da NAVE, tem que ser dado justiça. Justiça não só pro filho dela, mas pra ela também. Nós vemos aí o que ela passou. Isso é só uma demonstração, uma pequena demonstração naquilo que ela passou. Imagina você estar trabalhando e a pessoa está lá. Imagina a pessoa está em casa e a pessoa vai lá pra discutir, pra falar, pra ameaçar. Tá? Mas via de fato também como ela disse. Aí temos a outra ex-namorada que fala a mesma coisa, que passou pela mesma coisa. Eu não vou nem falar o que aconteceu com a filha dela, eu vou falar numa reportagem futura porque também é da mesma forma, mesmo modo operante, mesmo tipo. Infelizmente, infelizmente, Henrique teve que perder sua vida pra que soubéssemos quem é Jairo. Porque aí agora está demonstrado quem é e nos autos do processo do Henrique demonstra mais ainda. Nesse processo não temos todas as provas porque ele agora vai pra seguir a justiça, tem um outro processo que ele responde também pra outra ex-namorada. E assim vamos vendo quem é essa pessoa que era chamada de príncipe, né? Criado na poesia, como disse seu pai. Aí vemos quem ele é. Cinco, vereador com cinco mandatos, não tinha nada, ninguém falava nada sobre ele. Aí a gente vai fazer uma pequena alusão, João de Deus passou 40 anos sem que ninguém falasse nada sobre ele. mas quando foi falado muitas vítimas apareceram, né? É assim, gente, pessoas que estão no poder, pessoas que têm influência e muitas das vezes tem que acontecer uma coisa muito séria pra que outras pessoas possam ter coragem de falar e ter força pra falar. E nesse caso aí vemos aí o que aconteceu. O que aconteceu com essa mulher? E ela ainda teve força, ainda falou com a Monique, olha, ele me ameaçou, ele estava, enquanto ele estava comigo, ele está com você, eu não quero mais saber disso, ele me ameaçou, ele fez, ela contou com ele as coisas, ela contou, a Débora contou para a Monique o que ele fazia com ela, ela também não acreditou. Em relação a Débora, eu nem posso falar nada. Ah, por que ela não terminou com ele? Por quê? Nós vemos aí o porquê. A manipulação, a forma que ela é subjugada, submissa a ele, quase que um, praticamente uma síndrome de Estocolmo, né? Em que o, a vítima começa a ter afeição pelo seu executor, né? E aí o que acontece, é o que vemos, é uma pessoa totalmente manipulada, subjugada. Aí vemos as palavras, falando de baixo calão, da forma que ele tratava ela, jogando na cara tudo que ele fazia e não deixando ela que ela saísse daquele meio, porque ela tentava sair, ele procurava, ele ameaçava, ele ia atrás. Aí você, ah, mas ela queria o dinheiro dele. Como? Por quê? O dinheiro era uma forma que ele tinha de colocá-la ali na sua dependência. ele fez todas as formas ali pra deixar essas pessoas, essas mulheres em dependência dele. Um pouco diferente da Monique, tá? Porque isso aí a gente vai falar um pouco amanhã das diferenças dessas dez namoradas e da Monique. A gente vai falar, vai abordar isso amanhã também, as diferenças entre uma e outra, porque existem diferenças, tá? Ah, porque muita gente também vai falar assim, ah, então a Monique também é uma vítima. Vamos colocar essa informação bem clara amanhã na próxima live, no jornal, para comparar a Débora, a Natasha e a Monique, tá? Débora e a Natasha eram namoradas, Monique foi morar com ele, mas isso é assunto para amanhã. Com relação a esse áudio, peço desculpas pelos palavrões, pela forma que era, mas para vocês saberem, teríamos que colocar o áudio na íntegra, de uma forma sem nenhuma manipulação por conta daqui da Rede Rio TV para que vocês tivessem o conhecimento total do caso. Agora cada um faça o juízo de valor, lembrando que essas mulheres, Débora, Natasha e seus filhos foram vítimas, vítimas desse cidadão. Henri foi vítima. Se há outras vítimas, ainda não foram faladas. Possivelmente sim. Sabemos até de uma, mas que prefiro não comentar. É isso, gente. Muito obrigado a todos. Obrigado por terem ficado aqui. Hoje tivemos o caso da Lucilene Ferreira resolvido. Apareceu o corpo dela. Hoje falamos sobre novos corpos que a defesa de Jair colocou e que brilhantemente a magistrada falou e colocou o seu parecer. Então assistam. E é isso. Fiquem com Deus. Até amanhã, se Deus quiser. Amanhã falaremos mais sobre o caso da Lucilene Ferreira. Teremos informações exclusivas. do pessoal que está direto lá com o caso, com o investigador particular que acompanha esse caso. Teremos notícias sobre o caso Flor de Lis e também sobre o caso Henrique, o caso Débora, o caso Natasha e outros que aparecerem. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus. Até amanhã e boa noite. e aí e aí